a ponta tchau, bom trabalho a minha avó falou que é tão bonita você vai dar conta? não vai derrubar? não, chegando lá eu mando foto se derrubar eu vou brigar com você, bom trabalho aí eu vou brigar com você, bom trabalho aí O que é isso? 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 O que está aqui dentro? O que está aqui dentro? Ela está curiosa para saber o que está aqui. Vamos abrir então. Um beijinho. E olha só a qualidade disso aqui. Tudo bem embrulhadinho para o reservatório. Eu vim com essa divisória por causa também do transporte. Mas principalmente vai ajudar muito porque o nosso quebrou bem aqui nessa união do tubo com o tanque. Já soldamos ele uma vez, então já quebrou duas vezes. Eu levo aqui o meu borracho. Depois eu já vou mostrar mais detalhes dele. Agora eu vou abrir aqui. Agora já dá para ter mais uma noção de como é que ele é. Vem com essa borracha aí. Vem até com chave e tudo aqui na ponta. Agora ele vai aqui. Eu vou empurrar essa borracha mais para a frente para ficar no meio. Eles até desgastam aqui que é para agarrar bem essa borracha. Já vem com as braçadeiras. as braçadeiras. É da Inox Part. Custom. Assim que fala. Ele vem aqui com um suspiro aqui em cima. E aqui também tem outro. Coisa que o tanque original dela não tinha. Boia tubular. Olha o acabamento deles. E aqui. Essa pecinha deve ir. Ou aqui ou aqui. Depois tapa uma delas. Acho que é isso. E dá para tirar daqui e colocar aqui. Porque o tanque eu acho que não lembro. Não acho que vai aqui. Está certo. É só rosquear aqui. E ela vai direto lá para o carburador. Então o acabamento parece ser muito, muito, muito bom. Olha. O acabamento deles. E como nós mostramos. Esse aqui é o nosso tanque. Que nós compramos lá na Inox Parts. Acho que é assim que fala. Nós vamos deixar também aqui o link deles. Aqui na descrição. E quem nos atendeu lá. Foi o Maurício. O Maurício deu todo o suporte. Nós ficamos com o número do WhatsApp dele. E ele deu-nos todo o suporte. Tem vários tanques. Várias medidas. Tem muita coisa aqui no site deles. Então vamos abrir aqui. Para ver com mais detalhes aqui o tanque. Olha. Ele veio assim bem embalado. Foi rápido, né? Foi. Ele veio também com essa tampinha, ó. Já do encaixe do bocal. Porque ele é dividido. Ele explicou-me que eles começaram a produzir esse tanque assim por causa do transporte. Porque como isso aqui, se fosse o tanque normal, ele era bem mais comprido. Eles teriam que mudar, né? O transporte seria mais caro pelo comprimento da caixa. E se batesse podia quebrar, né? Podia quebrar. Então aqui, ele falou que começaram a desenvolver essa peça assim justamente por causa do transporte. Mas o que que aconteceu? Isso aqui foi muito útil. Por quê? Porque tirou a vibração desse cano inteiro. E o nosso tanque ele quebrou bem junto aqui do gargalo. O original, né? O original. Ele quebrou bem aqui. E a vantagem de ter esse... Com isso aqui. Isso aqui. Quando a borracha estiver aqui nessa ponta. Ele vai tirar um pouco dessa vibração. Porque normalmente o frentista, ele coloca aqui a pistola. Ele acaba escorando assim com a mão. Então acaba tirando um pouco dessa vibração. E também com o andamento da Kombi, né? A gente acaba tirando um pouco também a vibração. Em movimento, né? Quando anda. Ela vai ficar aqui, ó. Então vai tirar um pouco dessa vibração também, né? Aí é só meter aqui a tampinha que eles mandaram, né? Se encaixa. Ela fica assim na ponta, ó. Aí tem esse retorno, eu acho que é para ligar depois. Não sei se é para ligar daqui, aqui. Tem um retorno aqui também. Bonitão! Aqui tem, ó. Cinco parafusos da boia tubular. Aqui. Que eu vou tirar eles. E vou experimentar essa boia que eu tenho ali mais comprida. De 21 centímetros, se ela dá aqui. Deixa eu testar aqui. Ele vem com boia? Não, vem sem boia. Ah, tá. Eu vou testar a boia que eu tenho ali de 21 centímetros. Eu tenho duas boias. Uma de 19 e uma de 21. Eu vou testar a de 21 para ver se vai ficar bom ou não. E além disso, ela também tem aqui, ó. Que eu deixei aqui. E você vai ficar aqui. Isso, ó. Isso, ó. Isso é o quê? Isso é para ligar o tubo da gasolina lá embaixo. Vai ficar assim. Ah, tá. Então já vem com todos esses acessórios, né? Agora eu vou só desconectar aqui. Abrir aqui para colocar a boia para ver se ela vai funcionar ou não. Eu gostei também bastante do acabamento deles, ó. Se tu reparas bem, tem um acabamento muito bom. Ele tem o quebra-ondas dentro. Essa pecinha, ela vai aqui embaixo. A soldadura deles também é muito boa o acabamento. Como é que é bom? É a soldadura, né? Eu estava mostrando aqui esses detalhezinhos aqui. É a pena colocar o tanto no chão para mostrar. Não precisa ser no chão, não. Tá bom. Tá? Ó, a soldadura deles. Tá ótima aqui. Olha como é que é a soldadura deles aqui. Bem no gargalo também. Como é que é bonita a soldadura. Tudo bem? Hum. O detalhe. Aqui também tudo bem, feitinho. As dobras, tudo. Não tem pontas nem nada. E tem o quebra-ondas também. Não sei se dá para ver, ó. Vou colocar aí dentro, vê se dá para ver. Vou colocar aqui na luz. Aqui. Dá para ver lá no final de dentro. Dá uma focada aqui, ó. Aí, ó. Isso aí dá para ver? Dá. Tem o quebra-ondas lá dentro? Acho que dá para ver. Tem o quebra-ondas aí dentro? O combustível. Se a gente olhar por aqui também dá para ver, ó. Espreita aí, Michel, outra vez. E aí, certamente, é capaz de não dar para ver pela câmera. Mas... Vamos ver se você editar a luz. Não, é capaz de não dar para ver. Então, deixa eu tirar primeiro aqui. aqui. Para ver se dá para a boia mais comprida. Dá para encaixar aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Essa aqui é uma boia original. VDO. Só que ela é de 21 centímetros. Então, não sei se ela vai dar aqui dentro. Vamos ver. O que foi? Bate no fundo. Não pode? Não. Não é que não pode. Olha lá. Foi. Vai entrar lá. Não. Deixa eu. Deixa eu tirar a borracha. E se ela vai bater na minha. Amarelo. Vem cá. Ele bate no fundo. Tem que ser a outra. A outra que já estava. A outra que eu tenho lá. A outra não é original. A outra é marca paralela, mas não tem jeito. Mas por que será que essa não dá? Essa é 21 centímetros, Michel. E tinha que ser quanto? A outra é 19. Ah, tá. Entende? A outra é 19 centímetros. Então, não dá, não dá. Não dá, ó. Então, vou ter que ver essa boia aqui. É uma pena que ela é original no vídeo. Mas é assim. A outra também é boa, né? A outra é boa. Também tá funcionando. Ih, vai entrar lá dentro. Não faz mal. Amarelo. Tá brincando, ó. Olha o sofado. Oi, amarelo. Oi, amarelinho. Oi, amarelinho. É porque a planta não tá aqui, né? Você tá bem à vontade porque a planta não tá aí, né? Seu sem vergonha. A combinha já tá se preparando aqui, ó. Já tá de boquinha aberta. E o Everald já tirou aqui a lata também, né? Aqui dá pra ver onde é que o quebra-onda tá soldado, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. Tem uns pontos aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Aqui, aqui. Deixa eu ver. Aqui também. Não tava vendo. Esses pontinhos aqui. É onde foi soldado quebra-onda. Deram um pinto soldado na parte de dentro antes de fechar ele. Então agora vamos instalar ele. Ele é da mesma capacidade que o original. Por quê? Porque eles falaram lá. Nós queríamos colocar um tanque maior. Só que ele falou que a chance... É uma adaptação, né? É uma adaptação. E como a Kombi não tava lá, poderia dar problema. Então eu falei assim, ó. Alíba, eu sugiro que vocês coloquem um tanque original. Porque aí já tá feito. Eu tenho aqui ele já fabricado. Tá sob medida, né? E é bem mais fácil. É só chegar aí e encaixar. O que é que nós pensamos? Vamos colocar então o padrão. E futuramente, se nós quando passarmos um dia lá pela empresa deles, aí sim poderemos parar com a Kombi lá e fazer um mais customizado, né? Com mais capacidade. Com mais capacidade. E esse aqui depois vende. Então esse aqui é um tanque de inox que ele dura uma vida. Então depois, se nós quisermos, podemos vender ele. Ou mesmo negociar lá com ele. E colocar um tanque com maior capacidade. Essa é a nossa ideia. Mas por agora acho que esse aqui vai nos atender. Por quê? Porque um grande problema das Kombis mais antigas é que o tanque começa a ficar corroendo, né? Começa a correr por dentro. É um latão, né? É um ferro. E ele vai para o fundo. Fica nas impurezas, né? O carburador acaba puxando e acaba entupindo muito o carburador. Fica cheio de impurezas. Fica de impurezas. E a Kombi, a gente nota muito isso. Entupa muito o carburador. Então vamos acabar esse problema. E além de dar mais segurança, né? Porque esse tanque aqui, ele é bem mais forte. E o inox é um tanque para a vida. Ele é um pouco mais caro. Mas vale o investimento. Nós não vamos falar de valores. Por quê? Porque tu podes estar vendo esse vídeo agora quando nós publicarmos ele. Ou podes estar vendo esse vídeo no futuro. Então a nossa ideia é deixar aqui os contactos da empresa. Tem Instagram. Tem Facebook também. Eles também têm. Tem o site deles. Tem o contacto do WhatsApp. Tu entra em contacto. Depende de um orçamento que eles também fazem por medida. Eles não fazem só para a Kombi. Eles fazem para motorhome ou para qualquer veículo. Mesmo caminhão e tudo eles trabalham. Então vamos deixar o site aí. Clica aí no site. Entre em contacto com ele. Quem nos atendeu foi o Maurício. Foi muito bom o atendimento dele. Deu-nos todo um suporte. E nós fechamos. Não é por nada que nós fechamos o negócio com ele. Ficamos mais de um mês quase. Pesquisando. Pesquisando e vendo no Brasil inteiro. E essa aqui foi a empresa que mais nos atendeu. E que nos deu um melhor suporte. Então por isso que nós estamos recomendando aqui no nosso canal. Sempre que nós gostamos de um serviço de um profissional ou de uma empresa. Nós divulgamos aqui. Aqui. Então. Se tu quiseres depois saber mais. Clica aqui no site. Entre em contacto com eles. Diz que foste através do Ivi e da Michel. Do projeto Aprendendo pelo Mundo. Que ele já vai saber. Maurício ele já vai saber. Então agora. Já estamos aqui na oficina aqui do Farapo. Vamos instalar ele na Kombi. Mas isso vai ser outro vídeo. Que nós vamos mostrar específico. Só na montagem do tanque de inox. E também vamos te mostrar. Porque é que nós estamos tirando o tanque original. Vamos te mostrar o estado do nosso tanque original. E vamos montar isso agora aqui. Então. Se gostaste do vídeo. Não te esqueça de me inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações. E nos vemos no próximo Volta. Isso aí. Tchau. Obrigado. Vamos montar agora ele ali. Vamos ver como é que vai ser. Tem meio dia. Temos que clicar ele aí. Temos que jogar ele para dentro. Será que dá? Vamos jogar ele para dentro. Estamos cansados de ficar na cidade. Temos que viajar. Não estamos viajando por causa disso aqui. Que nem me fale. 15 quilinhos. Acho eu. O pizinho dele. Pega ele aí. Pega ele aí. Só com uma mão. Pega ele aí. Só com uma mão assim. Tchau. 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 Tchau.